E aí Mamãezinha linda E esse filho aqui Os deliciosos são esses Hein galera do canal Hein galerinha do canal Cadê galera do canal Aqui galera do canal Eita galera do canal Como são bonitinhas Os irmãozinhos Pessoal do canal Ô galera do canal Aqui tem um galeguinho Galera do canal Devagar Galerinha do canal São galego da minha mãe Galerinha do canal Ih minha mãe Gente Olha aqui as gostujuras As gostujuras As gostotolas De mamãe O vlog de hoje Vai ser Gatinhos fofos Meus quatro galpinhos Bebês Essa é a mamãe dele Né mamãezinha linda Né mamãezinha Né mamãezinha Hoje é dia 19 Eles nasceram dia 16 Três dias Vontade de mamãe Essa mãe é paciente Essa é uma mãe paciente Viu A briga é grande A briga tá quente E ela só Relaxa Muito lindo Se eu for gravar Tudo que eu acho engraçado Desses bebês Eu não vou parar mais Eita Vontade de mamãe Essa Vontade de mamãe Essa Haja pepeito Deixa eu ajudar Esse daqui Dá tchau Pessoal Dá tchau Clara Dá tchau